E aí galera, tudo bem? Boa tarde! Hoje é dia 18 de outubro de 2022, certo? Eu estou aqui para avisar a todos vocês, a todos os amigos do canal Arte e a Vida na Roça Peço que compartilhem para todos que a Feira do Fumo da cidade de Craibas, conforme a gente avisou que ia ser mudada Ela mudou, certo? Ela vai ser realizada no campo de futebol, ao lado do CISP É isso mesmo pessoal, no campo de futebol, ao lado do CISP Segundo informações, lá não é calçado, certo? Lá não é calçado, lá é barro Aí a gente informa a todos vocês que tragam suas lonas, seus plásticos, para melhor acomodar o fumo Tá ok pessoal? Essa é a informação que foi passada para mim agora há pouco Foi passada para mim agora há pouco, aí eu estou informando a todos vocês, beleza? E é isso aí galera, olha só A partir de sábado, a Feira do Fumo vai ser realizada ao lado do CISP Lá no campo de futebol, tá ok? Lá no campo de futebol Canal Arte e a Vida na Roça Informando a todos os amigos, o que se passa na nossa região E a mudança da feira, certo? Essa mudança de feira, que vai ser realizada agora lá no campo de futebol Como diria o meu amigo Jean Notícia Ô meu Deus, agora complicou É poeira, mas vamos ver, vamos ver como é que fica, certo? A gente só está aqui para informar a todos vocês dos acontecimentos da Feira do Fumo Como a gente sempre faz lá uma cobertura, faz uma divulgação Divulgando os preços, divulgando tudo, certo? Aí a gente se sente, digamos assim, que no dever de avisar a todos vocês Onde vai ser a Feira do Fumo agora, na cidade de Craibas Ok pessoal? O meu forte abraço a cada um de vocês, muito obrigado, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa É só procurar o pessoal de Craibas, tá ok? Para maiores informações O que foi passado para mim Foi só que a feira vai ser lá no campo de futebol A partir de sábado Valeu turma boa Ao lado do SISP Ao lado do SISP, tá certo? Valeu turma boa Um forte abraço Pelo menos uma coisa ajuda, né galera? Vai ser próximo Lá de um órgão Onde vai ter policiamento, certo? Onde tem polícia Para mais uma segurança Tem também a segurança da Prefeitura, né? A Guarda Municipal Que ajuda E mais um reforço Da polícia militar Também Beleza turma boa? Canal Arte E a Vida na Roça Informando a vocês A mudança da Feira do Fumo Na cidade de Craibas Alagoas Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E aí E aí E aí